Ninguém manda na saraba É professor, cala a boca Esse professor Tá olhando o que? Hã? Não, não é extensão de cílios É só rímel É natural Meu, tipo Não consigo, eu sou muito debochada Amiga, eu sou muito debochada Essa menina tá achando o que? Se você continuar me olhando com essa cara Eu vou falar com os meus amigos do terceiro Eu sou pique bandida Pique bad me, filha Eu, hein? Palhaça, tá achando que eu sou palhaça? Nunca vi uma gostosa? Que muita maquiagem, meu amor É Eu vejo o tutorial da Francine Elk Ninguém manda nessa araba Caraba Eu vou falar com os meus amigos do terceiro Eu vou falar com os meus amigos do terceiro